Pra te espiar, eu dou a volta no seu muro Eu pulo seu muro, obrigada Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo Eu mudo seu mundo Faço o que quiser de brincadeira Carrossel no céu, selva branca E nascer em cada estrela novidade Que no muro do seu mundo era saudade Por que não dizer, posso derreter Moranguinho no copinho esperando por você Quanto mais sorvete Quero seu calor Quanto mais rosejos de amor